Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage E é isso aí gente, todos acompanharam a manutenção do nosso NSX V70 E eu estou fazendo combinado aí vídeo de venda né galera Aquele vídeo que eu combinei com vocês aí no vídeo de manutenção Manutençãozinha simples aí no V70 Galera, esse aparelho aqui está à venda tá Então como aquele vídeo já tinha ficado muito longo com muitos detalhes Eu resolvi fazer um vídeo separado só falando aí do funcionamento do aparelho Será que ficou legal mesmo? Pois é galera, e nós vamos testar a máquina agora Como vocês estão vendo aí, vamos falar aqui da parte estética tá Vocês estão vendo aí que o display do bicho está muito bonito Um brilho lindo Um aparelho que era da minha coleção E vocês estão vendo aí a central em detalhes tá gente Um aparelho muito inteiro mesmo tá Não tem nada quebrado Deixou até acender a lanterna né, para ficar mais evidente É, tem a anteninha de AM também original Nós estamos vendo aqui também as caixas aí ó Tem alguns detalhezinhos nas caixas mas são detalhes de uso tá Não é nada de esfarelamento Aqui não tem nada, 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 nada para se falar tá bom E eu vou afastar um pouquinho aqui e mostrar a lateral do aparelho Essa lateral não tem nada Vamos aqui tirar esse controle A outra lateral aqui também não tem nada As caixas aqui de lado também Não tem nada É, tweeter, surround, falante funcionando LEDs acendendo conforme a equalização que é colocado ali o surround né Alto falantes aí inteiros galera ó Não tem um detalhe mesmo nesse aparelho tá Então a gente tá indo aqui na parte estética E vamos aqui na outra caixa também a mesma coisa Surround, tweeter, falante, tudo funcional né Nada com defeito, nada raspando bobina Galera esse aparelho quem conheceu aqui no meu canal Tem muitos vídeos dele Sabe que ele é muito inteiro tá É que para colocar essas telinhas com uma mão não é brincadeira Mas coloquei mais ou menos depois eu arrumo direitinho Olha só a traseira da caixa galera Da caixa L O que que tem aí né gente? Nada né É a traseira do aparelho também Show de bola Deixa eu arrumar direito aqui né Para não ficar ruim Olha só galera Tudo certinho Nenhum conectorzinho quebrado Conectores das caixas aí dos LEDs Tudo legalzinho Impecável mesmo Olha a outra caixa aqui gente ó Nenhum detalhe né gente Marquinhas de uso apenas Mas nada demais Os fios não estão com mau contato tá galera Vocês estão vendo aqui a antena de AM ligado E é isso galera O aparelho está completamente zeradão E passou por uma manutenção recente Só para corrigir alguns probleminhas E a gente vai conferir o funcionamento dele Agora Controlinho remoto Original tá Esse controle eu acredito que não é o original do V70 tá gente Mas é o original da Aiva E funcionando aí Muito bem Deixa eu abaixar se não dá direitos autorais Então bora lá ver o funcionamento do aparelho Bom galera O rádio vocês já viram aí que tá show de bola Tá Display a coisa mais linda Som do rádio tá legal Dando estéreo Para não dizer que é só essa rádio Vamos lá Colocar numa outra rádio É que tá sem antena tá Ele nem vai encontrar outro tipo de rádio assim rápido né Outra rádio Mas só para vocês verem o rádio Deixa eu ver aqui 104,7 Ó Dando estéreo também E um somzão Displayzinho show de bola Vocês já viram aí Então a gente vai testar o que agora galera O CD player né O CD player dele Vamos abrir aqui Colocar logo 3 CDs né Deixa ele mudar aqui pro Deixa ele chegar no 1 Então a gente coloca no 1 A gente coloca no 2 Disque change aqui no 3 Espera chegar no 3 E vamos já testar o 3 aqui Vocês já vão ver o funcionamento do carrossel né Tirar a anteninha um pouquinho de lado Já pra gente ver o funcionamento do carrossel E a leitura também do aparelho São CDs que dão direitos autorais né gente Mas estão em boas condições Olha a leitura Rápida né Colocar aqui na 10 Ó Já foi lá pra 10 Só pra ver aí o trajeto da unidade 5 Então vamos agora pro CD 1 Eita acabou ligando o MK2 ali ó Vixe deixa eu arrumar aqui A gente já vê Desliguei o MK2 ali CD 1 aqui tocando Eu vou até no manual aqui Porque senão vai ficar mexendo com o MK2 Então vamos aqui Música 8 Então vocês estão vendo aí que tá tocando muito bem né Cadê o CD agora Número... Tava no 2 Agora vamos pro CD 3 Tô colocando aqui no manual tá galera Porque senão vai ficar ligando o MK2 toda hora Vai encher o saco Então Tá indo pro CD 3 lá o carrossel Olha a leitura galera ó Muito rápido né Esses aivas pretos Não foi pro mesmo CD que tava Se eu não me engano Acho que foi Esse CD aqui é o 1 É o 3 né Vamos para o 2 né Acho que é isso mesmo Deixa eu ver se é isso Ou é o 3 É o 2 É... Que é outro CD Vocês vão ver pela música Que eu tô colocando outro CD É que eu acabei confundindo aqui Mas é isso aí Ó Foi certinho Essa música começa lenta ó Mas a gente pode mudar aqui Pode mudar aqui também Pode Tem uns mal contatinhos de vez em quando Mas muda de boa Ó Fui pra 8 Pena que não dá pra deixar galera Que o som é top hein Conta dos direitos autorais aí Mas o bicho tem um som de gente grande É pequenininho Mas tem um som de gente grande Então vamos abrir aqui Mecanismo E é isso aí Vamos tirar os CDs Mostrando aí em detalhes né Pra galera que quer comprar Ver que o aparelho tá em pleno funcionamento Tá gente E todo mundo sabe aí Quem conhece meu canal Que esse aparelho era da minha coleção Tá Sinceramente tem hora que eu ainda fico na dúvida Se eu vendo ou não esse aparelho Auxiliar funciona tá galera Show de bola Dá pra você ligar seu celular aí Com cabo P2 RCA Então vamos colocar aqui uma fita no tape Tape Dex E CD player com correias Do Wagner Brito Ok Vai ser difícil aí Você Deixa eu sair daqui Se não Vai ser difícil você Ter problema com correias aqui Ó a fita Vai começar outra música Que tava terminando Vamos ver Deixa eu adiantar um pouquinho Só pra ficar Ó a fita avançando Tá Olha que tape deck galera Deixa eu virar a fita né Virei outro lado Rebobinando Rebobinando Ele só não tem os adesivos Tá Dos decks aí né Rebobinando Deixa eu avançar É que o controle dá problema Por causa desse celular Pera aí A gente consegue Agora sim Show de bola Até acabou a fita Então a gente vem aqui ó Fita Acabei voltando ela inteira Vamos pro outro deck Essa fita tem mais de 20 anos Tá gente Alguma instabilidade É da fita tá Só que ela é uma fita original Então por isso que eu uso ela Pra testar os aparelhos né Tem uma referência melhor aí Ó a fita tá começando Original Então a gente tem uma referência boa Mas tá rodando ali Aqui ainda não começou a música Normalmente ali Acho que eu vou ter que adiantar um pouquinho Agora vai começar Olha que qualidade galera E esse é o deck que grava tá Olha isso Correza aí do Wagner Brito Deixa eu adiantar mais Porque eu quero ver o reverso Eu acho que não tem nada gravado Vamos voltar Ó não tem nada gravado do outro lado Então vamos avançar Vocês já vão vendo aí Que o avanço tá funcionando Galera as correias do Wagner Casam muito bem com esses aparelhos Tá gente Fica muito legal mesmo Aqui o cara vai comprar Esquece correia Tanto na fita quanto no CD Problema de correia vai ser difícil Deixa eu virar a fita Ó até acabou a última música Mas deu pra perceber Que tá funcionando legal né gente Se não fica uma coisa muito enjoativa Mas eu tô aqui já colocando Do outro lado O reverso né Eu não sei nem onde tá aqui A música Então vocês tenham paciência aí Que eu quero mostrar pra vocês Em detalhes Eu acabei jogando na posição errada Mas vamos lá Não sei o que eu tô fazendo aqui Eu acho que eu tô É isso mesmo que tem que fazer Essas fitas originais Sempre tem um espaço né Aí tá aí o reverso Voltando É isso aí Então deu pra perceber Que os decks do aparelho Estão muito tops Muito bonitos mesmo Tá gente É um vídeo resumido Tá E esse aparelho aqui é o seguinte Como eu sempre falo Vai com esse controle Claro né Eu sempre falo nos meus vídeos aqui E esse aparelho aqui Não vai ser diferente Tá gente Ele é vendido Eu não vendo nada Separado desse aparelho Tá Ele vai todinho Completo E desse jeito que vocês Estão vendo aí Num pacote vai a central E em outro pacote Vai as duas caixas Ou seja Central, controle, antena Juntos E caixas em outro pacote Em outra caixa Então são dois fretes Tá galera E aí vem aquela longa história Que eu sempre falo pra vocês Por que que eu coloco Anúncio sem detalhes Aqui no link Você clica lá no link E você vê lá AV É É Cente Ou então CX AV Eu coloco assim gente Pro mercado livre Não sentar o pau no frete De repente você paga aí Sem pau aí De frete nas caixas Sem pau no aparelho Não fica muito interessante Pra ninguém Então o meu interesse É vender o aparelho E o de vocês é comprar Mas ninguém quer pagar caro Né E o valor que eu tô vendendo Eu sei que muita gente Vai discutir Ah mas você tá vendendo Nesse valor Mas é um absurdo Galera Primeiramente Muita gente gosta De colocar valor No aparelho dos outros Tá Esse aparelho aqui Eu sei Quem ele é Eu sei que aparelho é Eu sei que ele Era da minha coleção E eu vou ser sincero Pra vocês Minha vontade não era Vender ele não Mas todo mundo já sabe Por que que eu tô vendendo Ok Porque eu quero Ficar apenas com 3 aparelhos Enfim Esse aparelho galera Dispensa comentário Cês viram aí Que ele tá em perfeitas condições Eletronicamente Caixas estão inteiras Aparelho tá inteiro Muito bem É A manutenção muito bem feita Aparelho limpo Higienizado Correias de qualidade CD player funcionando Perfeitamente Duplo deck funcionando Então cês viram aí Que dispensa comentário Controle Antena Tudo original Galera E principalmente Esse aparelho É uma raridade Tem muito V70 Zoado por aí Tem Tem muito V70 Com display fraco Tem muito V70 Que não acende Esses LEDs Aqui direitinho Né Aqui o desativo Surround Desativa os LEDs Eu ativo e ativo De novo Então cês tão vendo aí Né Funcionando perfeitamente Essa parte também Mas esse aqui não Galera Quem conhece Esse V70 Quem conhece Meu canal Sabe o quanto Ele tá inteiro Ok E é isso aí Gente Links na descrição Tá Link do aparelho Com controle Antena E link das caixas Ok Deixem o like Se inscrevam Se ainda não São inscritos E até o próximo vídeo E vai lá saber Se eu não vou me arrepender De vender esse aparelho Né galera Espero que não Valeu galera Até a próxima Transcrição e Legendas